Um segundo e uma menininha brincando, despenca da janela do segundo andar de casa. O susto foi grande. Por sorte, o tombo foi amortecido pelo carro da família estacionado embaixo. Era de manhã quando a família foi surpreendida por um estrondo. Foi um susto feio. Abri a janela e pulei pela janela e ela está no chão. Sara, a caçula de dois anos, estava caída no chão. Corri lá, peguei ela, ela já estava mole. Ela só chorava. A criança despencou do segundo andar deste sobrado. Na versão dos parentes, a menina brincava com a irmã de 22 anos. As duas estavam no quarto, onde há uma cama embaixo da janela. O tio dela saiu para trabalhar de caminhão e ela costuma ir na janela olhar com a mãe dela. E eu fui no meu guarda-roupa pegar alguma coisa, quando eu virei, eu já vi ela já caindo. Foi uma queda de aproximadamente 4 metros. A criança foi levada para o hospital e os médicos ficaram surpresos com o resultado dos exames. A menina sofreu apenas alguns arranhões. A família acredita que o impacto da queda foi amortecido pelo carro do pai da menina, que estava embaixo da janela. O que amorteceu foi o carro. Porque o médico falou que se não fosse o carro, nossa mãe, fosse o carro. Eu acho que ela não estaria aqui hoje, não. Sara segue no hospital em observação. Os parentes fizeram uma visita virtual e contaram que a janela vai ganhar uma tela de proteção para não haver mais sustos como esse. Já era para ter colocado antes. Então isso é uma prova que a gente tem que agir antes, né? A gente tem que agir antes.